Padre Nelson lamenta a Comissão Organizadora, Latau e Sormuto, Grupo Arte Marcial no Ritual, durante visita a Santo Padre e a Timor-Leste. Atividade Visita Apostólica no Estado e a Timor-Leste na Cônomo Emocão, no Impressionante, tamo durante o Laurentolo Estádia, Papa e Sormuto, Juventude Católica Timor-Leste, e a CCD, nebe Papa Francisco Coalheliu, conaba Valor, Liberdade, Compromício no Fraternidade. Maibé, la Sormuto, conaba Sormuto, Grupo Arte Marcial no Arte Ritual. Relaciona o assunto, docente Sfid, Padre Nelson da Costa Freitas lamenta, no considera a Comissão Organizadora, na preparação, maclatau e azenda, conaba Sormuto entre Papa Francisco, Rolabaric Sira, Grupo Arte Marcial no Arte Ritual, e a Timor-Leste, nebe sai preocupação no Estado, igreja local, no sai mós preocupação, Papa Francisco Nian. Buatida, baita falta, maca, laia incontruida, Sormuto, Gida, o Labaric Sira, o Papa, pelo menos, por ente tempo, ituan, baluang serhote, innamus, rebele, loramai, sr. Santo Padre, 30 minutos, la botida, né, nesan, hanoi, impedido, mayusite, nene, saranita, nipovo, sira. Segundo, importante, tebe, estamba, durante, iha, itinerai, em Timor, e daba halu, perturbação, conflito, nebem, maguita, fosada, tal, ton, ne, maca, o grupo gensira, o grupo gensira, significa, o grupo sr. nebem, maga, ingloba, a hatamana, e o grupo artes, machiais, no artes, rituais. Terloz, invento sr. ne, ne, tu, informação, tu, saran, sr. nia, hanoi, pedido, kata, sr. ne, tama, elaran, e o grupo artes, a hatamana, sr. grupo artes, rituais, sr. nebem, maga, sembrhalu, perturbação, e hat, tinambarak, nelaran, e hat, itinerai, nene, terloz, sr. nia, sr. nia, pimpinang, anagbu, a sr. balong, bai, halatene, keta, sr. mutu, gida, ho, juventu, do santo padre, sr. mos, chertamela, intervelatene, vaita, nene, tina, sr. informaçã, pedido, si, pov, gaçaran, sr. nabem, kiteronan, nene, sr. pritiziliunemaka, itinerai, zovem, sr. nabem, doku, simaromak, itinerai, zovem, sr. nabem, lair, espeitamalo, itinerai, zovem, sr. nabem, saizuvin, tuda, nabem, saizuvin, tuda, saizuvin, tuda, tudamalo, nabem, teves, anso que ni è datete deyan, si, a neveja tamae, grupa artemisai, carava urma mar trias, nabem la, lao soltoto, barambu, laia moral, ha, a prende violência, crime, asiranei mag, de los nevos, temi tamoto i já, grupa do en contru, juventude o santo padre. Durante lorantolo iaje timor-leste, Papa Francisco Hasoro Malo, roniohomologo sefistado, Zuzera Musorta, encontro ao padre zezuita, encontro ao bispo, Padre, Madre, Diácono, Seminarista no Catequista Sira e a Igreja Catedral d'Ili, Visita Congregação Madre Alma no Preside Misa Solene e Atacitolo, no Azenda Icos Macassoro Malo Rosu Venturi Sira e a CCD, Molo Partida, Rússia Timor-Leste. Equipa Cobertura, GEMEN.